Olá galerinha, tudo bem? Tudo bem? Bem, hoje eu fiz aí uma gameplay pra vocês do... Call of Duty Modern Warfare Foi um jogo que eu baixei aí recém-pimitos Tive alguns problemas de gravação Fiz pelo OBS Studio, deu uma lagzera Se alguém souber uma configuração bacana De forma que fique bacana As configurações e não dê tanto lag E tanto problema de gravar vocês Passam as configurações, beleza? Foi esse jogo, Call of Duty Warzone É um jogo totalmente gratuito, você pode baixar É um pouco grande sim O jogo tem, se eu não estou enganado 75 ou 85 GB Bem, eu quero que vocês confiram a gameplay Vai desculpando aí, eu sou um péssimo jogador Eu... Eu perdi pra caramba do jogo Mas enfim, espero que vocês gostem da gameplay A placa testada aqui Foi a RX 470 E um Xeon 2620 V3, tá? Confira a gameplay aí Oi, sou versão online Estou aqui jogando Estou aqui jogando Bola da Fire 2 Estou aqui jogando Estou aqui jogando Estou aqui jogando Bem, começar agora Cara, eu fui Muito ruim, velho Apanhei igual um condenado no jogo Acho que eu tenho que ir pra lá né? Puts Ih É, já morri Let's go É, já morri mas eu estou com outra arma aqui, olha, minha da hora E aí galera, vamos subir aqui, vamos ver o que eu estou fazendo na minha vida, estamos aí Está rodando a s60 fps, vamos descer né Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, eu sou tão ruim que estou matando o cara do meu jogo Aí não dá né bicho Fica difícil Putz Bem, com certeza o cara lá deve vir, esperar que ele venha né Eu escutei uma porta acima aberta aí E aí Bateria acabando, não quero escorrer 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 Eu dei muita sorte bicho Bateria acabando Vamos subir aqui Não cai nesse quintal? Tá ótimo Tá ótimo Putz Vamos ver se dá para passar por aqui Olha Vamos subir daqui Vamos subir O cerco está fechando Não sei se alguém vem aqui ó Medala Vamos buscar Vamos lá Vamos ver se tem algum aqui Vamos ver se tem alguém aqui Eu não estou vendo ninguém Eu tô moscando aqui, mas o que isso vai dar, né? Vou quebrar esse vidro aqui, vou dar uma zoiadinha, vamos ver, vou dar um bicho por aqui, cadê galera? Tô escondido aqui, cadê vocês? Cadê vocês bicho? Vem galera, tô escondido aqui no mato, esperando alguém ver aí, cadê esse radar? Tem um cara ali, vamos ver se a gente consegue matar ele? Eu acho que eu consegui matar alguém ali, tem certeza não, tem certeza não, acho que foi. Tem outro cara ali ó, não é que o cara me pegou? Tá ai né, se eu conseguir matar só um cara, paciência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caixa de armamento aliada a caminho. O seu companheiro sempre foi enviado por Gulak. Eles vão lutar por uma chance de remobilização. Um derrubado. Esse é o Gulak. Sobreviva e você vai poder remobilizar. Escuta, soldado. Ganha aqui e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, você já era. Sua vez, soldado. Agora vai lá dar um jeito nessa merda. Sua vez, soldado. Sua vez, soldado.